Fala pessoal, como é que vocês estão? Olha quem tá aqui comigo, Luanzin Pereira. Luan Pereira, Luan de Aguiar. Estamos aqui em Salem, Massachusetts. Essa pista aqui foi reformada tem menos de um ano. Por isso que ela tá pretinha assim ainda, bonitinha. Show de bola. E aí Luan, o que nós estamos fazendo aqui? Fala pra galera aí. Pai, a gente foi comprar uma lâmpada ali pra cambiar, né? Trocar no carro do Rony ali. Aqui, galera. E eu vim trocar o óleo do meu carro ali no mecânico bom ali. Mecânico de confiança, o Marcelo. Só que ele tá ocupado agora, né? Você vai deixar lá, vamos falar daqui a pouco. Deixar a chave lá com ele, bateu um rango ali agora. Eu não fiz nada ainda não, mas eu vou fazer, entendeu? Pelo menos um ovo, alguma coisa assim, tem lá. É porque eu ainda não cheguei a saber desse seu lado aí, cozinheiro aí, né? Vamos ver se presta, né? Eu passei aqui esses dias, mano. Tava cheio de neve esse lugar aqui, tava bonitinho, mano. Agora, ó, a neve descongelou. Não vai ter neve esse ano mais, não, mano. Acabou já. Só no final do ano. Mas tem lugar aí, afastado aí, que tem neve ainda pra descongelar. Tem, tem até hoje. Nos estacionamentos, assim, e tal. Levou duas vezes, né, Rony, praticamente? Aham. Olha aí, galera, ó. Aí tem um americano ali raspando... Raspando não, né? Juntando folha. Luan, geralmente quanto que custa pra poder trocar o óleo, assim, no carro? Porque aqui a gente anda muito, né, velho? Tem que trocar direto o óleo, né? Porque o recomendável é trocar o óleo e o filtro de óleo, né? Aqui, eu vou falar uma coisa pra você que você, eu acho, nem sabia. Eles não trocam o filtro toda vez. Tem vezes que eles trocam só o óleo e o filtro fica aquele mesmo ainda. Aí na próxima troca, eles vão lá e trocam o óleo, o filtro. Por isso que é bom você trocar sempre no mesmo lugar. Que aí o cara vai saber. Você vai trocar o óleo, a qualidade do óleo que você quer, né? Semi-sintético, sintético, o mais top aí, entende, né? Geralmente esses carros mais novos aí, eles estão trocando tudo pelo óleo sintético, né? Sintético, sim. Agora o seu e o meu, eu acredito que pode ser o semi-sintético e já ia servir. Entendeu? Então, pra quem não sabe, galera, eu vou mostrar o carro do Luan ali agora pra vocês. E nós vamos lá no mecânico pra deixar a chave, enquanto a gente come lá alguma coisa. Sim. Esse aqui parece que tá bem movimentado ali hoje, hein? Pra mim não tá aí não, hein? Foi socorrer um carro na rua aí, não sei onde. Ó, esse é o carro do Luan, pessoal, pra quem não sabe, ó. É um Mazda 3. Carro completinho. 2013, né, Luan? 2013. 2013, mas completo de tudo, ó. Tem aro liga leve. Tá bem cuidadinho, só tá com a placa meio amassada aqui, ó. É o vento, né, Luan? O vento bateu. É sério, sem brincadeira. É o vento. Se o vento bateu e fez isso, é porque você corre e vira do bicho, então, hein? Aí o Luan, quando ele chegou, pessoal, ele morou em Everett, ó. Aí tem um sticker de Everett aqui ainda. Você pode estacionar esse carro onde você quiser lá em Everett, né? Ah, vai estacionar até em lugar que não pode e os caras do carro não. E esse sticker aqui de baixo, pessoal, é da PX de Car Wash, que é pra lavar o carro, não é não? Mais conhecido como um lava-jato no Brasil, né? É, só que aqui é no rolo, né? Passa por baixo lá e limpa e tudo. Inclusive tem um lava-jato aí, ó. Esse lugar aí é um card tail. Card tail. Eles lavam bem detalhado. E aqui na frente fica o V-Number do carro, ó. Que é o número do chassi. Bora lá, mecânico. Falar com ele. Fala o seguinte, Luan. Não, deixa que eu filme. Ah, deixa eu filmar, né? Eu filme eu aí. Deixa eu começar com o mecânico aqui. Olha, tem dois carros aqui arrumando, ó. Uma Cherokee brancona, top, das Galaxias. Tem um carrinho de trabalho ali também. E tem uma... Tem uma... Não arrumeu aquele carro ali, não. Um Camry. Camry, é. Tem um Camry aqui também. Então a gente explora no Pencil aqui. Um abençozinho vermelho ali, vai ficar trocando o óleo. Fala, meu patrão. Olha, chegou o carrinho lá. Entendeu? Só de óleo. Mas daqui uma hora, mais ou menos, ele volta pra trocar um óleo. Eu queria deixar a chave do carro dele aqui pra vocês. Pode. Tá aqui na frente. Tem um vermelho ali, hein? Tem um vermelho ali. Entendeu? Entendeu. Aí você fala que é um vermelhinho. Que qualquer coisa também se você disponibilizar também, né? Você lembra o óleo. Semi-sintético? Então tá. Fechou. É... Semi-sintético. É. Pode ser o centro-sintético mesmo. Valeu. Obrigado. Valeu. Olha aí, pessoal. Olha. Olha, ninguém. Não precisa deixar a chave lá dentro. Pode deixar dentro do carro. Aqui ninguém rouba carro, entendeu? É muito difícil. Eles estão sempre cuidando aqui. É mais lá pra região. Lá embaixo de Boston. Aqui é tranquilo. Lá praia de Boston. Dual Chester. Jamaica Plain. Os lugares já são mais perigosos, né? É só apertar o botão com a mão aí, ó. Ah, é? Deixar aqui em cima. Aí vai ficar muita amostra, né, Rony? O que que tem? Não, moço. É assim mesmo? Pode deixar aí. Olha, galera. Deixa a chave aqui, ó. Quem quiser levar, vai rar-se embora. Um fim em mim, meus. Eu faço isso aí direto. Eu deixo meu carro aqui, às vezes. Quando eu precisava trocar uma pastilha de freio, trocar o óleo, alguma coisa assim. Eu deixava o acorde com a chave em cima, assim, ó. De boa. Passar a polícia ali. Ligaram no outro dia e tava ali ainda. Aí pra passar a polícia ali, ver o carro ali, ah, roubaram o carro e abandonaram ali. É, abandonaram esse carro e deixaram a chave em cima ainda pra poder o dono rir buscar. É. Galera, aqui é um lugar que é muito, muito... Como é que eu posso dizer? Você pode confiar muito, entendeu? Às vezes no Brasil a gente pode confiar um pouco ainda, mas a gente não pode facilitar. Então ali, por exemplo, uma oportunidade daquela ali, um bandido não ia deixar passar a batida. No Brasil, enfim, até em bairro nobre... Ia pegar aquele carro ali, pelo menos pra dar um rolê e fazer qualquer coisa. Aqui não. Como eles sabem que aqui é muito rígido, essa parte de... Quando você rouba ou quando você promete qualquer crime. Então eles ficam com medo de fazer alguma coisa do tipo e serem pegos, porque eles vão ser pegos. Entendeu? Esse carro ali, ele vai ser monitorado por todas as câmeras. Por onde você andar aqui tem câmera. Tem satélite de câmeras aqui, pra você entender. Tem também? Tem. Você não sabia não, mas... Não, em alguns lugares tem. Principalmente lá no centro de Boston. É, lá em... Lá em Nova York, eu sei que lá você anda... Onde você anda, tem câmera filmando você. Sim, sim. Na verdade. Aqui, nessa cidade mais afastada assim... É, aqui eu já não sei. Algumas casas já não tem câmera. Não, mas... É, não, assim... Satélite aqui eu acho que não tem, mas... Talvez as casas, né? Algumas casas tem... Não, as casas sim, eles vão ver as câmeras pro lado de fora pra... Pra ver o que tá acontecendo ali, né? Pra não ter surpresa. Mas aqui, nessa rua, por exemplo, ó... Eu tô olhando aqui agora, não tô vendo nenhuma câmera pra lugar nenhum. Entendeu? Lá na casa que eu moro também não tem câmera. Pois é, é... É uma coisa interessante, Rony. Aqui... Ó, como é que é o nome da cidade, ó? Ceylan. Olha lá, ó. Ceylan. Eu acho que isso aqui foi feito em 97, ó. Rapaz. Foi feito o esgoto aqui, né? Saneamento básico. Mais velho que eu, então. Você nasceu que ano? 99. Sério, bicho? Nossa, esse Luan é novinho demais, gente. Quando você nasceu, eu já tinha 9 anos de idade lá. Nesse mundão de Deus aí já, brincando, jogando bola. Fazendo arte nas ruas por aí. Rapaz, do céu. Você é novinho demais, moço. Galera, olha ali, ó. Ó, vem cá, vem cá. Vamos passar por perto. Vamos só passar pra mostrar. Olha só esse aqui, ó. O entregador da Amazon. Ele passou aqui e jogou ali as encomendas do cliente, ó. Na porta de casa aqui, ó. Não tem muro, não tem nada. Normalmente a pessoa tá trabalhando, né, Rony? Aí não pegou ainda, né? Tem que pegar, entendeu? Olha só a porta da casa e da casa pra rua já, ó. Aqui é assim, hein, pessoal? É a segurança que você tem aqui nos Estados Unidos. Você se sentiu seguro aqui, Luan? Ó, muito mais. No Brasil eu vivia com medo, né? Entrava num carro ligeiro, já ligava o carro e já saía. Aqui, às vezes, a gente fica um pouquinho, 5, 10 minutos num carro enrolando, né? Aqui, na verdade, se você ficar dentro do carro enrolando, o dono da casa pode vir na porta e te perguntar. É isso que eu ia falar agora, quando você me interromper ali. Quando você pegou pra filmar, filma direito. Não, eu tô filmando, pô. Tá aqui, ó, enquadrado. É, vai. Rapaz, lá em frente à minha casa não tinha vaga. Aí eu estacionei em frente à outra casa. Aí eu fiquei lá num carro lá, tal, falando no celular. Coisa rápida. Aqueles 10 minutinhos que todo homem faz, né? É, exato. Desliga o carro e fica ali, né? Meu amigo, daqui a pouco aparece um cara batendo na minha janela do carro. Eu falei, rapaz, em quem é que tá aqui? Eu falei, isso é estranho. Aí eu abri o vídeo e olhei assim, o cara começou a falar em inglês comigo. Ele falou, ó, você não pode estacionar aqui na frente da minha casa. Aí eu falei, não, mas a minha casa é ali do lado dele. Então estacione em frente à sua casa. Olha só. Não, você tem noção, Rony. Na rua. A rua é pública. Mas eles são, né? Poderia ter chamado a polícia ali. Paranóia, porque ele pensa que pode ser um bandido querendo fazer qualquer coisa na casa dele, né? Qualquer coisinha aqui é... Para a gravação aí. Agora eu vou entrar ali, pessoal. Vou fazer alguma coisa pra gente comer e daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre esse assunto de segurança aqui nos Estados Unidos. Valeu? Olha aí, galera. Luan tá aqui comigo. Pra comer um ovo, Luan. Eu como muitos ovos, eu como tipo seis... De seis a oito ovos por dia. Um minho, né? Aí eu passo aqui um pouquinho de alho... Um alho ressecado, ó. Pra você conseguir comer de boa, entendeu? Você gosta de pimenta do reino também? É bom demais, né? Ó. Eu tenho pimenta do reino só pra tirar aquele... Entendeu? Bem pouquinho dele. Já era. Sabe aquele tempero já, pimenta do reino e alho ressecado. Entendeu? Vamos lá. É outra coisa, hein, cara? Vamos aqui. Ó. Outra coisa que eu também como muito, pessoal. Eu sempre tenho leio aqui. Aí eu tomei ele com um pouquinho de água, um pouquinho de leite. Entendeu? Sempre, às vezes eu pego de chocolate, às vezes eu pego de vanila pra não enjoar muito. Né? Outra coisa que eu sempre... Antes de ir pra academia, eu tomo o meu pré-treino. É o pré-treino que ele vem com um pouco de betalanina. Vem com bastante coisa legal aqui. Ele serve até 30 porções. E aqui a minha creatina que não pode faltar. Tem sempre. Entendeu? Outra coisa. Detox. Pra você jogar no meio de um whey, qualquer coisa, você coloca o detox também pra você ajudar. Ele tem enzimas digestivas aqui, ó. E aqui também tem um cápsula. Também enzima digestiva pra ajudar, acelerar o metabolismo e queimar. Vou fazer uma maior queima de gordura, beleza? Então vamos comer aqui agora. Daqui a pouco a gente volta com um... Olha aí, galera. Eu acho que o Luan nunca comeu alguma refeição assim. Ovo com banana, né? Acho que ele tá pensando assim. Nunca mais eu como com esse cara. Aí o meu aqui eu ofereci pra ele ainda, né? Pelo assim de abacate, mas ele não quis. Essa é a minha refeição agora, Luan, ultimamente. Vai treino? Vamos pra academia agora, né? É, ué? Depois vai pra academia. Então isso aqui pode... No meu caso aqui é um pós-treino. Mas você que não foi ainda pra academia, pode sair daqui, vai na academia, faz aquele treininho, entendeu? Já era. E vamos que vamos, meu portão. Olha aí, galera. Olha, toda vez que o Luan vem aqui em casa, o bichinho sai carregado, olha lá. Dois tênis, um chinelo. Tem, tem aí atrás aí, ó. Pega aí, põe aí dentro aí, ó. Sacola de mercado. Sacola do Amarty. Ó, Luan, você tem que ligar nesse número aqui pra cancelar aquele plano caro que você fez, viu? 508-580-9700. Liga lá pra poder você... Aquele plano que você fez caríssimo lá de 50 conto. Entendeu? Baixar pra 20, pelo menos. Aí sim. Será que vai dar certo agora, amigo? Não vamos dar errado, não, vó. É aqui, né, o número aqui? É. Vai querer ligar agora? É bom, né? Olha aí, galera. Vamos ligar lá agora. Você tá vendo o número da sua placa de cabeça? Não. Vamos precisar, mas nós estamos indo lá pra lá agora. Não tem dúvida, né? Não pode deixar que nós estamos indo pra lá pegar o carro ali. Já a gente pega. Se ela atender comigo, na hora que eu liguei, foi bem rapidinho. Eu troquei a placa, né? Caiu no robô. Não teve sorte, não. Liguei de novo aí. Vamos ver se cai no... Esse robô é o bicho, rapaz. Eu liguei, rapaz, hoje. Foi direitinho já. Acho que o carro dourado, não. Deve ser, mano. Segura aí, meu irmão. Segura aí, Noita. Obrigado por chamar. É, acho que é o horário, mano. Vou fechar lá cinco horas, alguma coisa. É, infelizmente, mas... Quatro horas, sei lá. Agora você já tem o número aí, ó. Você liga lá. Vai ficar aí esperando pra trocar o óleo ou vai embora? Eu vou ter aqui que eu tenho aula, mano. Daqui uma hora eu tenho aula. É mesmo? Lá em Alston. Se eu pudesse ficar aqui contigo... Não pode não, né? Ficaria. Senão eu tinha que chegar muito atrasado lá e hoje é dia de prova, entendeu? Olha aí. Feio o dever? Hoje é o teste. Lição de casa? Não, ainda não. Mas eu vou fazer lá. Chegar lá eu faço. Será que o cara trocou o óleo? Nada, né? Possivelmente não, né? Porque eu tô vendo que tá cheio de carro lá. Tô lá do lado, tem a tampa. E ele disse que saiu pra poder resolver alguma coisa e ir pra frente. Eu vou sair fora, mano. Vai perder tempo, moço? Eu vou sair fora, né? Pelo menos vim aqui almoçar e tal. Caiu uns brindes aí. Pronto. Acabou demais. De graça a injeção na testa. Pode jogar aí na segunda, sei lá. É, vamos marcar pra semana que vem, você vem de novo. Aí a gente se encontra. Não dá pra ver não, né? Tá não? Acho que não. Passou quase nada aí lá no carro, né? É, então tá de boa. Aí quando ele vir, ele já troca tudo. Vamos marcar pra semana que vem, você vem mais cedo, entendeu? Uhum. Beleza. Foi de bola então, meu irmão? Valeu. Considerações finais aí pra galera. Valeu, galera. Compartilha o vídeo aí, deixa o like e vamos pro próximo vídeo aí. E se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Valeu, mano. Valeu, tamo junto. Pega aí suas coisas aí, moço. Não esquece não, deixa eu abrir aqui pra você. Abrir, abrir. A minha porta, você é doido? Aí, meu irmão. Calma, mantenha calma, Veloz. Vamos nessa. Se fosse eu dar uma perguntada pra ver se ele tá chegando primeiro. Se ele falar que não tá chegando, aí você vai. Ah, não, rapaz. Esse cara ia chegar lá pras oito horas da noite. É muito serviço, né, mano? O cara, virar mecânico, né? Qualquer dia eu ia pegar o meu documento aí, eu ia virar mecânico. É, ganhar dinheiro de verdade, né? Ganhar dinheiro de verdade, ficar aí. Falou, mano. Tamo junto. Olha aí, galera. Ele nem vai perguntar se o cara foi trocar ou não. Vamos que vamos. Vamos que vamos porque tem que estudar, tem que aprender esse inglês, galera. Tem que aprender esse inglês, por bem ou por mal. Não tem como você viver aqui sem inglês, cara. Você até consegue tudo, mas você não consegue se desenvolver, entendeu? Isso que é o problema. Isso aqui é um trânsito que tem aqui na minha cidadezinha, né? Aqui eu tô mais na divisa de Selan com Pibra do que mais propriamente em Selan. Tô mais em Pibra do que Selan, pra falar a verdade, né? É, a mulher aí na frente aí tá devagar. Vamos ver se limpou ou limpou. Vamos que vamos. Essa berminária tem muita força, pessoal, porque a tração dela é traseira. Então, tipo assim, eu lembro que o meu acorde, eu dava uma acelerada assim, ele patinava um pouquinho à frente. Agora, meu amigo, não patina nada. Você pisou ele e ele avuca até asfalto. Queria mostrar pra vocês ali a placa de Pibra, mas tá parado o semáforo. O semáforo tá fechado. Vou finalizar no vídeo por aqui. Se você não é inscrito ainda, pessoal, se inscreve aí, ajuda o canal a crescer cada vez mais. Sugere vídeos novos aqui embaixo. Eu leio todos os comentários, tá? E direto eu tô tirando ideias de vídeo. Olha lá, agora deu, ó. Não sei se vai dar pra vocês ver, mas aí, ó. Welcome to Pibri. Então, daqui pra lá é Pibri já, ó. Tá vendo? Vou do lado de casa, praticamente. Uma quadra. Já tô aqui em Pibri. É isso aí, vou ficando por aqui. Tchau.